Olá, muito boa tarde, Três Lagoas, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Casa é Sua. Com licença, estou chegando aí na sua casa e você, ó, entra, fica à vontade aqui porque a casa é sua. Eu estou ao vivo com o programa Casa é Sua pela sua TVCHD e nós estamos com duas lives, transmissão ao vivo, simultânea, em duas páginas que é para você ter a opção de escolher, viu? A gente é chique demais da conta, estamos no JP News MS, estamos na página Cultura e TVC. Por favor, fique à vontade para curtir a nossa página, para curtir a nossa live, compartilhe aí com os amigos, com os familiares, interaja aqui comigo, pode enviar seu recado nos nossos comentários aqui na live. E, aliás, eu já peço para você comentar aqui, interagir comigo, contando o que você está fazendo de bom nesse feriado. O feriado está quase acabando, né? Afinal de contas, já são 5 da tarde, o feriado já está indo embora e amanhã é dia útil, viu? É dia de pegar cedo no batente e trabalhar, porque terça-feira não é feriado, mas hoje, por enquanto, ainda é. Se você quiser, prefere mandar WhatsApp, fica à vontade, está aparecendo na sua tela o número, que é o 992344539, fica à vontade para interagir comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp, manifeste aqui o seu carinho, que eu vou ficar muito feliz, viu? Hoje, segunda-feira, feriadão, você sabe, 15 de novembro é dia da Nacional da Proclamação da República, feriado nacional. Você sabia que hoje é dia da Proclamação da República ou você só sabia que hoje era dia de faltar da escola e do trabalho? É, pois é. A casa é sua, segundo as intenções. Bom, neste domingo, dia 14 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Diabetes. E o quadro Segundas Intenções dessa semana está dedicado a esse grupo, os diabéticos. Sabe por quê? Porque quando você namora ou é casado com uma pessoa que tem diabetes, Você, aí do outro lado do relacionamento, precisa entender tanto quanto o próprio paciente a respeito da doença. Afinal, você ama essa pessoa, né? Pois é, então tem que saber como cuidar dela também. Justamente para tratar esse assunto que eu recebo com imenso prazer, a médica endocrinologista, a doutora Helena Nicolielo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Seja bem-vindo à casa sua. Boa tarde, Tati. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Doutora, eu abro essa discussão dizendo o seguinte, né? Se sou diabética, por que o meu marido, meu namorado, ele precisa ter conhecimento também sobre a doença? É muito importante ter esse apoio familiar e do companheiro, principalmente, ou da companheira. Por quê? A gente sabe, Tati, que o diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele não é só insulina, ele não é só remédio, né? A gente sabe que 30%, em alguns casos, principalmente nos primeiros anos do diagnóstico, até 50%, 30% do tratamento é estilo de vida. E o que compreende, gente, esse estilo de vida? Alimentação, atividade física e algumas coisas mais amplas até, como sono, controle de estresse, né? Dentro da medida do possível. Então, é importante para o companheiro auxiliar na alimentação, até na hora de fazer um jantar, né? Para a gente não ter uma descompensação, saber o que que come, o que que vai piorar o diabetes. Mas também é importante ele ter um conhecimento até mais profundo naqueles relacionamentos para você cuidar bem do seu parceiro, para saber lidar com as emergências também do diabetes. Exatamente, é nisso aí que eu queria chegar. O que que ele precisa saber? O que que é importante o parceiro saber? Dois pontos bem importantes, né? A primeira coisa é quando sobe o diabetes, muito, quando ela está muito elevada. E quais são os sinais clínicos que ele pode perceber na parceira dele, na amiga dele, né? Por exemplo, então, ela urina muito, tá com muita sede. Então, esses são sinais clínicos de desidratação, taquicardia. Isso é fácil da gente perceber. Nossa, amor, tô com muita sede, tô bebendo muito, né? É um sinal de hiperglicemia, quando ela sobe muito. E os sinais de hipoglicemia, quando cai, que é aquela sudorese fria, uma sensação de fome, né? Uma sensação de... pode até ter um pouquinho, uma síncope, alguma coisa mais grave. É importante não só ele saber identificar isso e quais medidas iniciais ele vai fazer, né? Como ele aferiu o diabetes, mediu o diabetes capilar, o destrocapilar, né? Que a gente fala. E é importante também aí saber como recorrer a isso, né? Se é na hipoglicemia, dar uma comida, dar um doce, qual o tipo de doce que tem que dar pra subir adequadamente. E na hiperglicemia, o que que causou aquilo e ajudar a parceira aí a procurar o tratamento o mais rápido possível. Tá vendo? A doença não é só no paciente, né? Precisa todo mundo saber. Doutora, agora o seguinte. Comer o que eu como, ir à academia junto comigo, se o meu namorado, se o meu marido, ele incorpora o meu estilo de vida, a rotina de vida dele, isso pode me ajudar no manejo da doença? Muito, Tati. Isso ajuda muito. Por quê? A gente sempre fala pro paciente que tem uma doença, que o ambiente tem influência nele, pra que ele torne o ambiente que seja um facilitador das escolhas, das boas escolhas, né? Então, se o parceiro tá atento aí, o que piora a glicose da namorada, da esposa, né? O que que ele tem que comprar, o que que ele tem que ajudar, como ele vai incentivar a atividade física, né? E aí até torna a relação até mais cúmplice, né? E aí vai ter um cuidado maior com a saúde aí do companheiro ou da companheira. Ah, porque é difícil, né? Você resistir à pizza que o marido tá comendo, você vai comer junto. Exatamente. A gente sempre traz um termo também interessante, né? Não no mau sentido, mas se você mora com um facilitador, né? Ou com alguém que boicota o tratamento, né? Muitas vezes, esse boicote, às vezes, é só por falta de conhecimento mesmo, né? É só por falta de orientação, né? Quando tem um relacionamento assim, a gente sempre orienta pra trazer, né? Então, fala, doutora, mas meu marido ou meu namorado, ele não colabora. Nossa, ele compra pizza, hambúrguer, doce. Eu falo, traz ele na próxima consulta que a gente vai conversar aí e dar uma orientação certinha aí pra ajudar. E de tabela, a família toda acaba ficando mais saudável, não só o diabético na história. Exatamente. Eu falo que não é só o diabético que tem que comer saudável, né? Nem, às vezes, também, como o diabetes tipo 2 está muito relacionado ao ganho de peso, né? Não é só o magro que precisa comer saudável, o obeso que precisa comer saudável, né? O magro também tem que ter esse cuidado e mesmo os magros que comem mal também estão mais propensos aí a desenvolver o diabetes tipo 2. Maravilha, doutora. A gente está falando de uma doença que é crônica, ou seja, ela está instalada na vida daquele paciente por toda a vida, né? Então, nesses momentos, né, dos altos e baixos, né, porque é uma doença pra vida toda, mas nem todo dia a gente está tão afim, assim, de se cuidar, de levar tão a sério. Como que o parceiro pode ajudar nos momentos aí dessa montanha russa, dos altos e baixos? Sim, se segurar ou se restringir, né, de alguns alimentos nem sempre é fácil, principalmente no dia a dia, com as ofertas, né? Nos eventos sociais também é uma dificuldade que o paciente diabético encontra, que muitas vezes ele não tem outras opções, né? É importante o paciente, mesmo que ele tenha alguma recaída, o parceiro ajudar ele e recomeçar, né? Então, se teve uma festa no sábado à noite, amor, vamos acordar e vamos andar na lagoa pela manhã, se o paciente ele compensa o quadro, ou ajustando a medicação, né, ou melhorando o estilo de vida, quando ele está, acabou bobeando um pouquinho na alimentação, isso acontece muito também quando a gente está emocionalmente cansado, estressado, né? É normal, às vezes, nós nos compensarmos, às vezes, com alguns alimentos, isso também vale para o paciente diabético. É importante que o parceiro puxe sempre o amor, a namorada, para recomeçar esse tratamento. É verdade, precisa ter ali um cuidado, né? Estar disposto a ouvir é importante quando você escolhe um diabético, uma diabética para se relacionar? Sim, é muito importante. É importante também você entender que o paciente vai tomar remédio para sempre, né? Ele pode, existem alguns casos de diabetes quando ele sofre remissão nos primeiros anos de doença do diabetes tipo 2, que a gente consegue controlar sem medicação, né? E perceber que a medicação e o tratamento é importante para sempre, né? A gente tem, muitas vezes, não tem cura, mas a gente tem controle da doença, um bom controle, né? E saber ouvir o paciente quando ele está cansado, né? Saber que, muitas vezes, o estado emocional vai afetar a glicose, né? A gente sabe disso, que quando o paciente está estressado, pode ter uma maior variabilidade glicêmica e, às vezes, só de conversar, só de dar um apoio psicológico para o parceiro aí, o paciente já pode ter um alívio do estresse importante. E aquele velho clichê, né? Parece que a insulina virou água, porque não está abaixando essa glicemia. Exatamente, é o estresse. Quando isso acontece, a gente tem que fazer algumas buscas aí. Dá para ser mais leve o tratamento com um parceiro efetivamente parceiro? Dá sim, dá sim. E eu acho que a primeira coisa é a educação em diabetes. A gente fala em educação em diabetes, é informação para o paciente diabético, né? A gente tem aí algumas organizações, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes faz um trabalho muito legal de informação. Tem todos os protocolos de alimentação para o público leigo disponível no site. Então, é importante, se você tem alguém, se você quer cuidar dessa pessoa, se informar. E dá para levar de uma forma mais leve, cuidando da qualidade de vida, que a gente, às vezes, percebe que os pacientes, às vezes, com vários anos de doença, eles têm zero complicação por um bom controle. E aí você não deixa que a doença domine sua vida, né? Eu falo que nunca deixe que a doença te restrinja de alguma coisa, né? Você tem um problema de saúde, mas não deixe que ela tenha você, né? Que ela limite você de uma forma negativa. Doutora, afinal de contas, a única coisa que o diabético não é capaz de produzir é insulina. A única coisa, exatamente. Nada é impossível, né? A gente tem aí um estudo agora com remissão, com um percentual de remissão considerável, principalmente nos primeiros anos de diabetes tipo 2 e diabético tipo 1, terapia com insulina ou terapia, vida normal. Verdade. Doutora, obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. E sempre que quiser é só chegar, porque a casa é sua. Obrigado aí. Espero que todos se informem aí dos controles, né? Dos cuidados com o diabetes. Não só com o parceiro, mas com as próprias medidas de prevenção aí que estão sendo colocadas na mídia nessa semana que a gente comemora aí o Dia Mundial do Diabetes. Maravilha. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalinho e na volta tem mais A Casa é Sua. Fica por aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.